Até este vídeo, já temos o anel e a tampa externa. Agora vamos moderar a tampa interna. Antes de mais nada, vamos criar um nível para a peça 20. Clique aqui para criar um novo nível. O nome do nível será 20 tampa interna. Aqui você define qual é o nível ativo. Escolha o 20 tampa interna. Para corrigir o nível, dois cliques espaçados no tempo, corrigindo o nome. Até que ele entra. A peça 20 é um espelho da peça 15. Exceto pela saliência e os furos. A semelhança é horizontal, como podemos ver aqui no desenho em PDF. Vamos demonstrar. O furo de entrada de ar. O lado do canal de distribuição. Assim, o espelhamento deve ser feito no plano horizontal. Usando Shift e botão direito, escolhemos a vista de topo. Clico na vista. Agora um clique longo com o botão direito. E escolho Mirror Espelho. Configurado assim. Direção do espelho vertical e Make Copy. É pedido a identificação do elemento. Lembrando que tem um tampão aqui. Eu seleciono tudo com uma cerca. E é preciso um clique para aceitar a seleção. Depois devemos marcar a posição do espelho. No meio da geratriz do cilindro. O MicroStation quer continuar espelhando. Diga não com o botão direito. A tampa interna está no nível 15 tampa externa. Assim como a outra tampa. Vamos usar a ferramenta Change Attributes para alterar o nível da nova tampa. Vamos mudar apenas o nível. Os níveis com nomes em negrito são os que já contêm elementos. Selecione o nível 20 tampa interna. E identifique o elemento tampa interna para aplicar o novo nível. Agora está no nível certo. Vamos mostrar que fizemos a operação certa. Ou seja, o espelhamento no plano horizontal. Eu vou rotacionar a peça 15 para que possamos vê-la lado a lado com a peça 20. O primeiro ponto, o pivô, eu vou colocar sobre a geratriz do cilindro. Letra T, para o quadrado de topo. Escolho o segundo ponto do método aqui. E vou para o terceiro ponto, 180 graus do outro lado. Ctrl E abre a caixa de controle de apresentação de níveis. E com o shift e a roda do mouse, eu giro, demonstrando que o espelhamento foi correto. Ctrl Z para desfazer a rotação. Podemos desativar também a tampa externa. E fazer alterações na tampa interna. Enquanto a peça 15 tem um furo de 4 estágios, a peça 16 tem apenas 3 estágios. E existe uma outra saliência. Para fazer a segunda saliência, é melhor eliminar o furo. A ferramenta é Delete Feature. Comece pelo furo menor. E confirme. Agora clique no segundo furo. E então direito para cancelar. Agora alterar as medidas desta saliência. Ferramenta Modify Feature. Selecione a saliência e confirme. Na caixa Edit Saliência, digite o código do diâmetro 40. Altura 19. Sem raio de arredondamento. Ok. Agora vamos colocar a segunda saliência. A segunda saliência tem diâmetro de 35. E altura de 10. Sem raio de arredondamento. Identifique um sólido. E clique no centro da primeira saliência. O furo tem 3 estágios. Como na primeira tampa, poderíamos fazer os dois primeiros estágios como um furo rebaixado. E depois o furo passante de 13 milímetros. Mas dessa vez vamos fazer mais simples. Três furos em sequência. Ferramenta Furo. O primeiro furo será configurado assim. É um furo simples. É um furo cego. Diâmetro... 28 milímetros. 28 milímetros. Profundidade... 8 milímetros. Identifique o sólido. E clique no centro da saliência. Snap Center é automático. No fundo deste furo, faremos outros furos. Colocando em vista direita. Fazemos o furo com mais tranquilidade, assim. O segundo furo tem diâmetro de 25,5 milímetros. E profundidade, 23 milímetros. Crie que no centro do furo anterior, identifique o sólido. O terceiro furo deve ser passante, com diâmetro de 13 milímetros. Furo passante, diâmetro de 13 milímetros. Diâmetro de 13 milímetros. Identifique o sólido. Clique no centro do segundo furo. E a tampa interna está quase pronta. Vamos ver em corte o que foi feito. Clique em volume. Plano de frente. Clique na vista. O que temos aqui? O furo de lubrificação foi feito usando o parâmetro até a próxima face. A próxima face era o furo que foi deletado. E a próxima face, então, passou a ser o outro lado da tampa. Editar este furo não resolve mais. Mas, com a ferramenta Modify Featured, podemos capturar os seus dados. Clique no furo e confirme. Estes dados no furo ficam memorizados. E refazê-lo com os mesmos parâmetros. Operação furo. Os dados do furo deletado já estão aqui. Identifique o sólido e posiciona o furo. Selecione e delete o plano de corte. O último detalhe se refere aos furos dos pinos guia. Na tampa interna, estes furos são passantes. Aqui, eles têm profundidade de 6 milímetros. São furos cegos. Assim, vamos aplicar a ferramenta Modify Featured novamente. Selecione o furo. Confirme. Em vez de passante, use cego. Para a profundidade, digite 6. E não esqueça do ângulo da ponta da broca. Ok. Faça a mesma coisa no outro furo. Ok. E com isto, finalizamos a peça 20, a tampa interna. E com isto, finalizamos. E aí